Quatro unidades de atendimento integrado ampliaram o horário de funcionamento em caráter temporário. São as de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e a de Montes Claros. A medida aumenta a capacidade de atendimento ao cidadão em razão da demanda dos municípios mineiros. As UAS passam a atender de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde temporariamente.